Eu vou colocar a mão aqui no nome da pessoa que está à sua direita E ela coloca na mão Aí você vai colocar a mão de lá Agora está longe Você vai fazer dessa forma aqui A pessoa que está à sua direita Colocar a mão A sua mão no nome dessa pessoa Olha, não deixa a graça passar não nesse momento Querem ir para o céu? É a sua direita Fecha um pouco os seus olhos agora Vamos ouvir A linha daquele dia que estava junto com os apóstolos Eles estavam pedindo Para que o Espírito Santo viesse sobre eles Para que Deus nos acompanhasse em todas as funções Todas as pagueiras e dificuldades que eles vinham a passar Todos os dias, né? Até o fim dos tempos Então nesse momento, seja esse intercessor na santidade do Teu Vá apresentando esse Teu irmão A Deus Vá apresentando o trabalho desse Teu irmão A Deus A família Às vezes a gente não conhece nem essa pessoa que está na nossa frente Mas a gente sabe que todo mundo sempre está carregando Alguma coisa que está me incomodando Eu não sei, meu irmão, nesse momento o que é que você está trazendo de barreira Mas eu só sei que nesse momento a gente está pedindo para que o Espírito Santo Para que Deus lhe acompanhe todos os dias E isso é o paixão Então vai pedindo Pede para que Deus visite a casa dessa pessoa A família A escola O trabalho Se nesse momento as palavras não vierem Só vai falando Jesus 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 A graçada vai acontecer E agora Pedindo Aquela que é a maior intercessora de todas Maria, nossa mãe Você vai rezar essa nome da Maria Atrasentando a vida desse seu irmão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar então para os pecadores Agora e na hora de nossa morte Agora você vai se virar para o outro lado A outra pessoa que está aqui à sua esquerda E você vai retribuir essa oração Essa pessoa acabou de rezar por você Baixa mais uma vez a tua cabeça Não deixa a graça passar E mais uma vez Apresenta também esse teu irmão A Deus Apresenta a intercessão da Virgem Maria Para que esse seu irmão Possa estar recebendo o Espírito Santo Para que durante toda essa semana Esse seu irmão Possa continuar sentindo essa presença Viva de Deus Que ele está sentindo nesse momento Os problemas não vão sair da sua vida Assim de uma hora para outra As coisas não vão ser fáceis Mas a gente Mas uma coisa eu garanto meu irmão Com a presença de Deus Juntamente com ele O faro vai ser leve Então pede Pede apenas isso Para que todos os dias Durante toda essa semana Deus possa estar Fazendo ficar mais leve O fardo desse seu irmão Pede para que visite mais uma vez A família desse seu irmão A casa Os familiares O trabalho A escola Apresente aqui E mais uma vez Se as palavras não vierem Seus pensamentos Vai falando apenas de Jesus 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 É momento de graça Que o meu irmão Não deixa passar O motorista Aqueles que trabalham Nas usinas Apresente cada um Porque Jesus E mais uma vez E mais uma vez Pedindo a ela A maior de todas as antecessoras Reza o Ave Maria E entregando a vida desse teu irmão A ela Ave Maria Cheia de graça Que o Senhor é convosco Com pressão E dita suas vozes Entre as vozes E dita o fruto Que o nosso Vem de Jesus É ele que sai Santa Maria Porém Deus Rogério Para nós Ficadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus seja o Vale Deus seja o Vale